E aí, lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Estamos aqui em mais um dia desse especial daquela banda que todo mundo ama. Bem, bem, bem! Big Bang, não, não. Bem, bem, bem. Então, vamos lá, que hoje nós temos o penúltimo membro dessa banda maravilhosa. E não vamos perder tempo. Então, em 3, 2, 1, bem, bem, bem! Então, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dessang. Eu já falei, né? Vocês já sabem. Eu não sou perita em pronúncias em coreano, então me perdoem e vamos nessa. O nome dele, que está lá na certidãozinha de nascimento dele, é Kang Dae-sung. E ele nasceu em 26 de abril de 1989. Ou seja, o bichinho é taurino. Gente, tem muito taurino nessa banda, né? Os pais dele eram contra essa vontade dele de se tornar cantor. Mas ele não deu bola, ele persistiu e acabou se tornando um trainee da ID. Após o debut do Big Bang, ele foi diagnosticado com nódulos na garganta, tadinho. E além disso, ele ainda desenvolveu sociofobia e medo de palco. Vocês estão achando que a vida de um idol é fácil? Não é fácil não, meu querido. Se tem uma coisa que não é, é fácil. E graças a Deus ele se recuperou a tempo do próximo comeback do Big Bang. O seu debut solo, né? Porque esses meninos, esses K-popers, esses idols de K-pop, adoram uma carreira solo em paralelo com os grupos. O seu debut solo foi a canção Look At Me, Gyo-sung. Gyo-sung, espero que seja isso. Entre os intervalos de atividade do Big Bang, o Tae-sung resolveu se dedicar um pouco à carreira acadêmica. Então ele foi admitido na Kim-hee University. E além disso, ele também acabou atuando em alguns musicais. E foi MC fixo e convidado de alguns programas de variedades. Esses programinhas coreanos que a gente ama de paixão, não é mesmo? Ele já se envolveu em dois acidentes de carros. De carro? O primeiro foi em 2009 e ele estava voltando de uma van após um trabalho. E a van derrapou e acabou batendo contra uma mureta. E ele teve alguns ferimentos graves, inclusive. Ele quebrou o nariz, machucou as costas e teve hematomas no rosto. E o segundo foi em 2011. Ele, que era o motorista, o carro que ele estava, acabou pegando um motociclista. E esse cara veio a falecer. E por causa disso, ele teve que se afastar das atividades do grupo. Por motivos de estar sendo investigado. Apesar da sua música solo ter debutado em 2010. Ele acabou não tendo outras atividades musicais nesse ano. E sim dedicando à área da atuação. Foi quando ele estreou no dorama What Up. Além de também ser um dos MCs do Night After Night. A partir de novembro. Em 2011, ele lançou a música Baby Don't Cry. Que inclusive foi incluída no álbum Tonight do Big Ben. Em 2013, ele teve o seu debut japonês com o álbum Discover. Be? Discover? E seu stage name em japonês é Delight. Discover é o seu único álbum solo. E o nosso querido The Swing já apareceu nos MV de Only Look At Me, do Tayang. Tayang. E do Psydo. O Pagano está em turu, 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 turu. As informações são essas. Vamos para aquela coisa que vocês amam, né? As reações aos MVs. Gostei da cor preta e branca. Adoro estilo. Acho que vou cortar meu cabelo assim, ó. Só de um lado, grandão. Só que não, né? Gostei também da colorização, que é viciando. Meia hora no mesmo cara. Ela não te quer não, amigo. Parte para a outra. Aí, voltou o outro. Meia hora na música só com ele. Ih, elas estão difíceis, fi. Estão difíceis, estão querendo vocês não. Estão tudo loucas. Deve ser meio cega. Até de cabelo verde. Ah, vai ter gente que vai falar que isso é verde de água. Vai ter gente que vai falar que é azul. Mas até de cabelo verde, esse menino é maravilhoso. Eu não dou conta de você, não. Eu gosto de MV coreano, dos MV, do K-pop. Porque eles não economizam. É quase um filme estranho. Olha que imagem maravilhosa. Oxe, os caras ficam bonitos até com um saco de lixo, né? Nossa senhora. Você está com uma cara de Nova York? Gosto do Big Bang, que eles ocidentalizam as modelos. Amo. Pelo que eu entendi, as músicas sólidas dele não tem MV. Ou eu não estou sabendo procurar. Então vamos lá, né? Assisti a performance. Gostei do conceito, do concept, como eu diria. Eu curto essas coisas que tem a ver com o planeta e tal. Muito bem, Ana. Bom, meu veredito até agora é que das músicas solos, das carreiras solos, o que eu mais gostei foi do Taehyung. Ele ainda está no top lá. Depois vem a do top. Aí a do G-Dragon. E por último a do DaySung. Não que eles sejam todos muito bons, são todos muito talentosos. Porém, para o meu gosto pessoal está aí esse pódiozinho, Taehyung, lá no pódio. Porque até então foi o tipo de música solo que eu mais me identifiquei. Eu não fiz a reaction a Fantastic Baby, que a K botou no roteiro. Porque eu já fiz esse reaction aqui no canal. Inclusive eu vou deixar linkado aqui. Que foi a primeira vez que eu reagi a K-pop. Foi um dos clipes que eu fiz a reaction. Então se vocês quiserem ver, eu reagi um pouco caindo nesse poço. Eu vou deixar aqui. É só ir lá ver. Porque está muito legal. Enfim pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou curtindo muito conhecer um pouco mais do Big Bang. O próximo vídeo nós seremos o último membro. Mas não vai ser o último vídeo do especial. Então calma aí. Mas me dizem se vocês estão curtindo. Se vocês estão adorando conhecer Big Bang comigo. Ou se vocês já conhecem e estão curtindo. Acham que eu tenho que ver algum outro MV. Que eu ainda não vi. E enfim, é isso. Ou até das carreiras solas. Então você já sabe, né? Se você curtiu, dá aquele like. Porque dando like você não só me deixa saber se você está curtindo o tipo de conteúdo que eu estou fazendo. Como você salva pandas pelo mundo, gente. Vamos que a gente vai tirar os pandinhas da extinção. E além disso, parça. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Eu juro que eu sou legal. Então é isso. Se você quiser também me falar MVs. Ou falar qual o tipo de... Qual dos meninos você mais curte em carreira solo. Ou qual MV você mais curte. Vai ter um papo aí, sei lá. Ask.fm.br Comenta aí embaixo. E é isso. Um grande beijo. E até a próxima, pessoal. Um grande beijo. E aí